A CIDADE NO BRASIL O áudio e o livro, a ficha está pronta. Foram várias noites viradas, me lembrando, me lembrando, estudando, conhecendo, aprendendo muito com a experiência de vida do Baú, com tudo que ele deixou de seu Baú, com tudo que ele deixou de herança para os seus fãs, para as pessoas que seguem. Não foi nenhum trabalho para a gente fazer isso, porque foi um privilégio, foi divertido e eu espero que os fãs e as pessoas que tenham acesso a esse conteúdo, que se dividam, que conheçam, que se permitam fazer parte desse universo chamado Baú. 34 anos, 64 quilos, ocupa-me a mais arraigada antologia curiosa da vida. 34 anos, quantas batidas meu coração já resistiu? Quantas? O que eu achei mais bacana é que eles criaram essa ideia dos voluntários, o que melhorou até, eu acho, a ideia de traduzir a obra do Raú no audiobook, com diversos personagens, de cada um dos rapazes voluntários, interpretando uma persona do Raú, que Raú tem poesia, Raú tem letras de música, Raú tem momentos revoltados, tem momentos cômicos, eu achei muito bacana, eu acho que eles interpretaram muito bem essas facetas do Raú. Essa noite foi muito divertida, foi uma celebração, teve um momento que eu achei até que estava se tornando um ruto ao Raú Seixas, quase como se fosse uma religião, ou em qualquer um desses lugares não existentes. A lei do corte, essa é a nossa lei, a alegria do mundo, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Tu não tens o direito a não ser fazer a tua vontade aquilo e nenhum outro dirá não, todo homem, toda mulher é uma estrela, não existe Deus senão um ser humano, o ser humano tem o direito de viver com sua própria lei, de viver da sua própria maneira como quiser viver, de trabalhar como quiser, de brincar como quiser, de descansar como quiser, de morrer quando e como quiser, o ser humano tem o direito de comer o que quiser, de beber o que quiser, de morrer onde quiser, de se mover como quiser, sobre a face da terra, viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva, 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 viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa